Pessoal, a maioria das perguntas é sempre sobre o lado amoroso. E eu imagino que as pessoas têm muita curiosidade, querem saber, mas eu imagino que tem muita gente que quer resolver isso de um outro jeito. Acho que até por isso que a coisa que a gente mais vê em poste é amarração amorosa. Existe isso? É possível? Existe, existe, é possível. Tem muitos dirigentes que trabalham muito bem nessa forma, em questão de dias, mas é a magia. Porém, também tem que estar ciente pelo preço que você vai pagar por tudo isso. Porque a partir do momento, imagina, você gosta da Joana, a Joana tem um casamento perfeito, está super feliz, mas você quer que que a Joana de qualquer jeito. Aí você procura um dirigente. Ele faz, geralmente são magos, pessoas que trabalham com a magia, são muito bons nisso, feitiço, pessoas que têm o dom do feitiço. Então você procura, essas pessoas que têm esse dom, esse hábito, faz, em questão de 30, 60, 90 dias, de repente seis meses no máximo, isso ocorre. Porém, você vai ter que arcar com o livre-arbítrio. A partir do momento que você fazer um feitiço para fazer uma amarração, e aquela pessoa não está no teu caminho, você vai estar mexendo no livre-arbítrio de todos. Do teu, da Joana, daquele rapaz que está com a Joana, e daquela pessoa que poderia vir para a tua vida. Então entra quatro pessoas envolvidas, num capricho teu, num teu desejo de querer, eu quero, pronto, acabou. Pronto, o dirigente foi, você pagou, e não é um preço tão barato. Por que eles não cobram barato? Porque é um preço de um karma. Então eles já cobram um preço absurdo mesmo, caro, porque é o preço do karma. A partir do momento que você fizer um tipo de trabalho desse de graça, automaticamente você vai arcar com toda aquela dívida para si próprio. Então, nesses dirigentes já tem essa lei, né? Então eu cobro para fazer, ou seja, eu vou entrar nessa cumbuca, vou me queimar inteiro, mas você vai me dar um X. É uma barganha, me ajuda. Uma barganha. Uma barganha. Então vai ter que ter essa barganha. A partir do momento que ele tem a barganha, e que não é muito barata, ele está quebrando o karma. Aí o karma passa a ser de quem? De quem pediu, e não do dirigente. Então, nessa de cobrar, o dirigente já está se livrando de uma dívida kármica. E quem paga o karma é quem está pedindo o trabalho. Então, no caso, Deus me desiguarde, Humberto pediu. Então você vai estar pagando caro para o dirigente, e depois pagando as consequências do karma. Porque a partir do momento que aquele dirigente cobrou o trabalho, ele automaticamente, né, por um terço, vamos dizer assim, ele se livra daquele karma. Mas, você desmontou a vida de todo mundo. Então você impediu ela de encontrar uma gêmea. Você impediu aquela pessoa de encontrar você. Então você revirou a vida de todo mundo. Então é um preço muito caro. Então isso é amarração. Amarração, ela ocorre quando é a causa impossível, não está no seu destino, não está no seu livre-arbítrio daquela pessoa que está na tua vida, mas você quer, quer, quer. Então usa isso. Tem o caso do adoçamento, né, que eu mesma trabalho muito com isso, com o adoçamento. O adoçamento é o quê? A pessoa já está na tua vida, está no teu caminho, mas de repente está com desequilíbrio, está frio, sexualmente vive junto, mas não pratica sexo, não tem prazer sexual, não tem carisma, está junto, mas cada um dando coice um no outro ali o tempo inteiro. Então existe um casamento, mas um casamento sem a união. Aí a gente faz o quê? O adoçamento, que é pra quê? Pra acalmar a situação. Então você vai abrandar o caminho, porém dentro do seu destino. Mas é o que eu fico pensando, primeiro eu acho um absurdo, né, porque se você conseguir isso através de um feitiço, a pessoa não vai estar com você de verdade. E segundo, como essa pessoa se sente, né? Porque ela não vai entender direito porque ela está ali também, né? Ela tem... Então, olha só, geralmente quem é pego no feitiço é quem não tem o dom da espiritualidade e são muito incrédulos, não tem conhecimento da espiritualidade. Mas você pode perceber, uma pessoa que está com a outra por feitiço, ela fica seis meses, daqui a pouco ela surta. Daqui a pouco vocês estão ali numa viagem, curtindo, acabou de fazer amor, aquela coisa gostosa, de repente surta. De repente pega as coisas, quer ir embora, fica nessa bipolaridade. Então, é um relacionamento que você vai ter que estar sempre lapidando o tempo inteiro. Então, você vai ficar à mercê, né, daquele dirigente espiritual por muito tempo. Porque isso deve ser renovado principalmente em seis em seis meses. Depois, pelo menos uma vez por ano. Depois, em três em três anos. Mas só o fato de você ver ali que aquela pessoa está com você pela prisão, imagina você prender um passarinho numa gaiola, né? É horrível isso. Então, é a mesma coisa. Você está tirando ele do habitar dele, da raiz dele. Porém, alimentando ali o tempo inteiro aquela situação pelo teu capricho. E automaticamente não vive bem. Vive em guerras, em conflitos. É, eu conheço um pessoal assim. Mas é assim, o que eu queria perguntar é uma coisa do meu Fábio Júnior agora. Uma gêmea. Ah! Como que funciona essa parada? Porque é o seguinte, se primeiro existe e segundo, todo mundo acaba com a sua alma gêmea ou não? A maioria das pessoas acaba com uma outra pessoa que tem uma identificação e acaba rolando por ali mesmo. Isso. Tem pessoas que têm alma gêmea, exatamente. Tem uns que têm alma gêmea e vem previsto para encontrar alma gêmea nessa vida. Tem muitos casos que reencarnam, a alma gêmea não está aqui no plano. Então, acaba vivendo o caminho temporário, a convivência. Uma alma gêmea de alma mesmo. Um exemplo, a tua, cada um de nós só temos uma. Não tem várias. E pode ser que, sei lá, por uma ironia do destino, a sua alma gêmea venha como a tua irmã? Ou como tua mãe? É, não sei. Não, nesse caso não. Sempre é uma coisa que vai... Campo afetivo. Porque assim, você já falou uma vez que pessoas de outras vidas às vezes vêm na sua família e às vezes é um problema. Sim. E aí eu pensei que poderia ser que acontecesse que a alma gêmea venha como tua prima, por exemplo. Não, não acontece. Não, só no campo afetivo. Na família vêm as dívidas kármicas. Entendi. Exemplo, de repente uma irmã, aquele conflito de irmãos, acertos, conflito com mãe e filhos. Porque a alma gêmea não vai ter esse problema porque a gêmea... Compatível. Entendi. Então compatível, um relacionamento, só de bater o olho, já sabe um com o outro o que é. Agora, só uma curiosidade. Você consegue olhar para a pessoa... Fala para mim, filhote, se eu consigo fazer previsão com esse menino aqui do meu lado. Você consegue olhar para a pessoa e falar se a alma gêmea está nesse plano ou não? Consigo, se você... Consegue? Você consegue olhar para o frio aqui e ver se a nossa alma gêmea está por aí? Se a gente vai ser miserável até o fim da vida... Não, não vai ser. Mas a sua demora, bebê. A minha? Ih! E olha lá. Quis tirar um barato? Fiz umas previsões com você na sua infância. Vou fazer outra agora. Fale. Por você ter falado a minha unha agora. Não vai ser bom. Tu morre amanhã. Quando você... Hoje você tem quantos anos? Na Terra? Tenho 30. Então, quando você... Olhando nos teus olhos. Quando você completar 42 anos, você vai encontrar a mulher da tua vida, que é a sua alma gêmea. Essa sim. É o casamento. É a que vai te trazer toda uma estrutura de vida. Porém, esse período dos... Quando você completar 43, você muda do país. Aí é onde você vai morar fora. Que está relacionada a essa pessoa. Ô louco, bicho. Sua namorada não assiste as lives não, né? Eu espero que não. Fala para os meninos aí. Agora eu estou precisando falar. Então eu não vou casar até os 42, porra. Vou melhor ficar solteiro. Não, vai vivendo. Por isso que na espiritualidade você não pode, assim... O bom das previsões é boa, mas você também não pode ficar bitolado ali. Porque senão você não vive. Exato. Hoje o seu livre-arbítrio, você tem uma menina linda do teu lado. Né? Vai vivendo. Vai tendo esse caminho. Mas aos 42 anos de idade, você vai ter o conhecimento de uma mulher aí que... Aí é o encaixe. Certo. Então ela vem aos 42 anos. Não, é bom que eu já vou estar mais experiente, né? Rico. Porém, tem o livre-arbítrio, né? Tem a opção pelo livre-arbítrio, que são suas escolhas. Você mesma pode... No seu caso, você pode optar pelo seu livre-arbítrio. Porque você não tem mais karma. Você não traz as dívidas. Então mesmo ocorrendo... Não, tô bem... Olha só. Por mais que essa atual não seja a sua alma gêmea, você tem um padrão de conhecimento. Hábitos, dia-a-dia. E você pode optar pelo seu livre-arbítrio. Certo. Não, maravilhoso. Mas pode haver uma mudança, assim, no caminho, no sentido de que essa pessoa que era pra ser alma gêmea acaba tendo um outro caminho e aí também... Então, aí que tá. O espiritismo, você vai mudando, é uma ironga, né? Vai cada vez puxando mais. Então, no caso do bebê, 42 anos, não quero, quero ficar com essa atual. Então, a alma gêmea que tava prevista, ele cancelou. Aí, automaticamente, ela vai em busca de outras coisas. Ele fez um outro destino. Ele optou pelo quê? Pelo livre-arbítrio dele. Então, isso pode ocorrer, sim. Você vê que... Tentando aliviar pra você. Você viu aquele filme Agência do Destino? Já, já. É muito parecido com essa... Eu acho que tem tudo a ver. Mas você quer saber o seu ou você acha que é melhor estar tranquilo? Eu acho que eu prefiro saber depois. Depois, aí, de repente, eu começo a chorar. Eu não sei o que pode acontecer comigo, né? É difícil fazer o Humberto chorar. Você me conta depois? Você me conta depois? Conhece o Humberto. Humberto não chora. Humberto se fecha. Difícil chorar. Mas eu chorei hoje. Eu chorei hoje. Ai, que bom. Precisa, né? Fazia tempo que eu não chorava. Você chorou hoje? Mas foi bom. Mas foi bom. Foi de emoção boa. A emoção gostosa. Precisa. Mas, Wandinha, qual é o karma dessa pessoa que fez a amarração, além de viver com essa coisa na cabeça de que a pessoa que tá comigo nem gosta de mim de verdade, que eu já acho que é um negócio que já é demais, entendeu? Mas existe alguma outra coisa? Aí entra o atraso de vida. Aí o que começa a ocorrer? Lado profissional, começa a desandar. Saúde, problemas de saúde. De repente, nada começa a funcionar. De repente, o que começa a atuar? Você se trava pras outras qualidades da tua vida. Então, de repente, o universo estaria te trazendo sorte financeira, projetos materiais, coisas bombásticas aí. Mas, de repente, por um simples capricho teu, você fez o quê? Você bloqueou toda a tua vida. A mesma coisa ocorre com o aborto. O aborto espontâneo, ponto. O aborto espontâneo não tem como a pessoa ter o controle ou ter a culpa. Aconteceu, um aborto espontâneo. Mas imagina, um filhote dentro do seu útero e você abortar. É uma guerra, é uma penalidade brutal isso. Isso, perante a espiritualidade, 100% das mulheres que praticam o aborto proporcional pode ver. Ou traz aborrecimento emocional, miséria mesmo na vida, como pobreza financeira, mente perturbada, desequilíbrio emocional, e nada flui. Onde, na nossa religião, a gente convoca quem? Oxum, que é a Nossa Senhora, que é para pedir o perdão. Aí você tem que fazer toda uma análise, todo um trabalho, trabalhar na linha do perdão com Nossa Senhora, para você poder ter um caminho. Porque, automaticamente, a sua vida se trava de uma forma que você não vai nem para um lado nem para o outro. entra a mesma coisa da amarração. Amarração é o mesmo caminho em termos de penitência. Porque você bloqueou e mexeu com a vida de todos por um simples capricho. E tem muitas pessoas que falam, olha, mas eu não amo, mas eu quero só para tirar de fulano, porque me largou. Então, são coisas por capricho. Até que ponto o seu capricho vai valer a pena? Ou até que preço você vai pagar por esse capricho? São preços caríssimos, né? É bom o pessoal pensar aí, quando estiver passando no poste, e ligar, pensa que tem consequências. O pessoal é bom no marketing, esse pessoal de amarração, porque amarra no poste mesmo. E é dor, é uma dor muito incrível. Também quem ama também, a gente fala isso, mas quem ama deve ser uma dor infernal, né? É um sentimento infernal. Mas é também fazer esses trabalhos, eu acho, um pouco egoísta. É, tem que ter controle. Quem ama, libera, não é? Sim, ama, né? Exatamente. Nando Reis, Nando Reis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho